Chamaram-me uma coisa do sexo masculino. E à lá a mim, chamaram-me uma coisa do sexo feminino. Porque ela riu-se. Ao lado dele, uma coisa do sexo feminino ria. Não havia ninguém híbrido. Não havia. Não, não. O Zé Carlos Araújo, se a fosse a essa. Mas, de vez em quando, há essa. E não havia nada. Aquilo que eu digo é, aprendam a rir-se de vocês próprios. Lá para eu fazer uma piada sobre os escuteiros, eu não estou a dizer que os escuteiros sejam a pior coisa do mundo. Eu acho que eles são importantes. Eu acho que se aprendem imenso nos escuteiros. Eu não pertencio aos escuteiros. Lembro-me de uma discussão maravilhosa com a Margarida Pinto Correia, nossa amiga comum, em que eu gozava com os escuteiros. E ela dizia, o que eu aprendi sobre a vida nos escuteiros? E depois ela teve-me a explicar e eu, de facto, admito, ok? Sim, senhor, ok. Sim, senhor. A primeira piada que eu lhe disse foi, mas o que é? Fazer nós? E ela, não, não. E depois teve-me a fazer um rolo de coisas que se aprendem. Eu pensei, ok. De facto, aprendem-se coisas. O que não quer dizer que nós não nos possamos rir. Há tantas, não é rir deles. O que eu espero é que as pessoas se riam... Da situação. Com a piada e que sintam que eu não lhes estou a hostilizar. Mas isso é tremado. Olhando para o teu blog, nota-se que há muito... Por isso é que eu te perguntava se tinhas muitos ódios. Há muito venenozinho, aliás. Ah, sim. Tenho aqui uma citação, porque tu escreveste lá que vinhas aqui ao programa. E houve logo alguém que... Normalmente o veneno é anónimo, isso é curioso. Que dizia, realmente, este meio de audiovisual português não deixa-me surpreender e tal. E é uma coisa muito velada e muito anónima, não é? O ódio português não é muito assumido. É muito... E depois é um ódio que, na boa parte dos casos, a experiência que eu tenho é esta. Eu encontro um blog em que há um tipo que eu não conheço de lado nenhum e que não assina anónimo a dizer cobras e lagartos de mim. A odiar... Isto é um conceito que me faz muita confusão, que é odiar-se uma pessoa que não se conhece. Uma pessoa encontra-me na televisão a fazer um homem da conspiração, pronto, odeio este gajo. Eu acho isso absolutamente... Acho parvo, acho ridículo. Mas pronto, lá estava, uma diatribe brutal sobre mim a dizer... E falava sobre... Foi na altura do Homem que Mordeu o Cão a dizer aquilo já não é o que era. E eu mandei-lhe um e-mail a dizer não, de facto, aquilo já não é o que era. Aquilo agora é melhor. Se ouvires as primeiras edições do Homem que Mordeu o Cão, aquilo é péssimo. Eu estou muito sério. Eu não sei o que é que estou a fazer. Eu acho que o facto de ter mais ouvintes motivou-me a melhorar a qualidade daquilo e a não me encostar à sombra da maneira. Tu respondes sempre? Eu respondo muitas vezes. E para ver qual é a reação e... Não te arrependes às vezes de responder? Não, por acaso não me arrependo. Não, na altura em que tu dizes... Pai, eu devia estar quieto, não dá importância aí. Já me aconteceu fazer amigos entre os tipos que escreviam coisas sobre mim. O que acontece com estes ódios é que são explosivos. Se eu mando um e-mail que é absolutamente inesperado, porque eles ficam a pensar, ok, eu escrevi isto no meu blog, em segurança, provavelmente ele nem sequer vai ler, estou aqui a dizer cobras e lagartos dele, e de facto eu dou-me ao trabalho de escrever e dizer pá, mas explica-me lá, não sou mal-educado, não digo, ah, sacana, escreveste isto sobre mim, não, eu digo, é pá, mas porquê é que tu me odeias? Vamos lá aqui, o que é que eu fiz objetivamente? E o que acontece muitas vezes é que a resposta deles é ah, pois se calhar tens razão, se calhar talvez tenha... Ah, portanto... E eu fico chateado com isso também, porque eu penso, é pá, caramba, se é para odiar, que seja um ódio brutal... Como deve ser e sustentado. Exato, mas é raro ver o ódio, é tipo, pã, e depois... É ódio frouxo. É verdade. É murcho. Eu não me importo ter ódios, repara, é bom, nem comédia, se nós temos a unanimidade, é sinal que estamos a fazer alguma coisa mal, eu acho que sim. Olha, o que é que tu faz rir? É pá, faz-me rir, para além dos comediantes grandes e óbvios que eu sigo em devoção, fazem-me rir as pequenas coisas de pormenor da vida que às vezes nos escapam. Faz-me rir tirar uma meia e reparar que se calhar está na altura de cortar as unhas, porque elas estão com um formato ridículo. Mas é preciso olhar em redor e dar goza encontrar as pequenas coisas vistas à lupa. Para além disso, faz-me rir, faz-me rir, mas ao mesmo tempo entristece-me às vezes a estupidez. A estupidez é uma coisa que irrita, mas que também faz... A estupidez no sentido da incompreensão, das alarvidades que se dizem, e isso faz-me rir, deprime-me. Tudo isto é uma grande confusão dentro da minha mente. Olha, só para terminar, tenho de te perguntar isto, porque numa entrevista tua tu dizias que... prestavas-te escrever qualquer coisa, estou a citar, que não um livrinho com pequenas histórias contadas na rádio. É mais uma vez o terror de não te levarem a sério, porque não escreveste mais do que os tais livrinhos? O que é que tu tens a provar? Não é para provar, é mesmo uma vontade que vem cá dentro. Se tu dizes isso com um ar, parece que ninguém te vai levar a sério, porque só escreveste os livros. Não, porque é verdade. Mas há o preconceito, obviamente, de... Aliás, há um episódio absolutamente fabuloso em que eu fui convidado para ir a um programa de televisão, não interessa qual, não interessa em que canal, mas não foi aqui, posso dizer, e em que fui convidado, supostamente, para falar num destes livros, e a produtora do programa, desde o momento em que me convidou até o momento em que eu cheguei lá ao estúdio, ela esteve a massacrar-me a dizer, poxa, é claro que tu és da literatura trash, não é? Isso é do trash, é o lixo, é não sei o quê. E eu senti, olha, aqui está uma pessoa que sabe lidar com as pessoas. É que é uma produtora, como deve ser. Ficou-te uma amiga depois, mandaste-lhe um mail e agora não sei o que a sua vida. Não, não, é só por causa, não. Eu não tenho vergonha de escrever livros com historinhas contadas na rádio, não tenho, e tenho muito orgulho neles, tenho imenso orgulho agora no Há Vida em Marte, com o livro que fiz com os cartoons e com os textos. Mas sinto que há muita gente que olha e que diz, são livrinhos com historinhas. Eu não quero provar, eu tenho mesmo uma vontade de escrever algo mais. Pode não ser tanto um romance, pode ser uma coisa de novo virada para a comédia, porque eu acho que a comédia não é um género menor e que não se evolui da comédia para o drama. Há muito essa ideia de, pronto, agora já não estou mais piada. Agora vamos fazer uma coisa séria. Isso até se vê nos atores de Hollywood, que é tipo, pronto, o Tom Hanks, agora já não faz o Solteiros e Tarados, obviamente. Mas o Tom Hanks, mesmo assim, vai fazendo umas comédias de vez em quando. Queres fazer uma coisa mais séria, mas não é por ser séria, é porque tens vontade de fazer. É porque tenho vontade e porque acho que sou capaz de a fazer. Um dos projetos que tenho é de escrever uma... Isso é comédia, é uma coisa de humor, uma falsa biografia de uma estrela rock portuguesa, quase uma estrela rock portuguesa, um tipo que na véspera de estar nos grandes momentos do rock falha sempre. O tipo achou que os Beatles não eram boa ideia, eram portugueses, teve quase a pertenção aos Beatles, na véspera disse, hum, isso não vai resultar. Pumba! Aí está. Grandes. E por aí fora, e no fundo é uma homenagem à história do pop e do rock dos últimos anos. Isso é uma coisa de algum arcabouço que eu gostaria de fazer e que pretendo fazer. Não sei se tu sabes, mas tu és capaz de fazer tudo. Muito obrigado. Olha, igualmente, tu também. Isto é aquela troca de galhardetes, não é? No marco, na edição de hoje das Conversas Ribeirinhas. Amanhã há mais. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.